Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui na galeria Vivienne Eu adoro É um lugar super legal Vai tomar chuva, um frio Engançada eu parei nessa Livraria É como se fosse um sebo, né? Tem um monte de livro antigo Vou filmar pra vocês É um lugar super antigo Tem vários Tem ateliê de costura Tem Olha o teto Que coisa linda Tem ateliê de costura Tá tudo enfeitado Pro Natal Olha os livrinhos Fica mais bonita ainda Tá mais chuva em Paris Eu tava lá na FENAC Agora eu vim pra cá Mas tá uma chuva Tá frio A sensação tá em uma Fica demais frio ainda Acho que quando se arrebentar Tava 3 graus Agora Tá mais frio Tava 3 graus 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 Tava 4 graus Tava 3 graus Está tudo enfeitado para Natal, então está bem legal. Vou virar a câmera para mostrar para vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, gente, se vocês gostam de arquitetura, arquitetura antiga, realmente Paris é uma cidade que tem tudo isso. E esse prédio da Galeria de Vivene é um prédio centenário e muito lindo. Vale muito a pena conhecer. Tem livrarias com livros antigos. Vocês vão achar livros em vários idiomas. Livros bem antigos. Algumas raridades, inclusive. E se vocês estão gostando, deixe um like aí para a gente. Compartilhe o vídeo, curte. Se inscreva no canal para quem não é inscrito ainda. Que ajuda a fortalecer o canal. Tá bom? Obrigada. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.